São Vicente Glorioso, vinde em nosso auxílio, ouça-me, ouça-me. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos no nosso segundo episódio dessa nossa segunda temporada de Maria na Espiritualidade Vicentina. E hoje nós vamos ver o aspecto da misericórdia na vida de Maria e como esta virtude precisa também estar impregnado nos membros da família vicentina. E é isso que Vicente de Paulo nos fala. É ele mesmo que propõe configurar as ações com as ações de Maria no serviço realizado com humildade, simplicidade e misericórdia. É preciso ver e enxergar as necessidades do próximo. A palavra ver expressa algo profundo. Ver significa perceber com a visão, significa enxergar em profundidade. Neste sentido, pode-se dizer que às vezes olhamos, mas não vemos. Ver, enxergar é muito mais do que o ato de olhar. Enxergar, enxergar, ver é perceber o outro, notar, voltar a atenção para aquilo que se está olhando. Maria é aquela que vê. É aquela que se faz presente na vida das pessoas, assim como esteve sempre presente na vida do seu Filho Jesus. É aquela que está presente junto aos mais fracos e necessitados. É uma presença da qual emana a misericórdia frente à impotência do frágil ser humano no enfrentamento do egoísmo e das tentações, do individualismo e da autossuficiência. Para Vicente de Paulo, Maria é a mãe que fala quando os filhos já não mais possuem as forças para falar. Deus é o amor, quis tornar-se presente entre os homens e mulheres em todas as formas que manifestem às criaturas o que Ele é. E em Maria quis manifestar a ternura do seu amor. Um outro ponto que nós podemos ver é Maria como mediadora em nossas relações com Deus e com o próximo. A pessoa humana foi criada para ser porta-voz de Deus. O ser humano expressa sua verdadeira grandeza quando busca falar com Deus e falar de Deus. Para o cristão, a oração é uma necessidade urgente que Jesus expressou de forma clara. Sem mim, nada podeis fazer. Porém, Deus quer que a pessoa humana tome a iniciativa. É chamada a abrir as portas, a dar abertura para Deus entrar. A pessoa humana o faz sempre que se põe a rezar. No entanto, sabemos por experiência própria que a oração se torna difícil porque somos incapazes de ter a simplicidade de uma criança. Vicente de Paulo conhece muito bem esta dificuldade e busca em Maria ajuda para aproximar-se de Deus por meio da vivência da simplicidade. Dela, ele fez seu evangelho. Por isso, precisamos perceber que unidos ao próximo, estamos unidos a Deus. Uma das indicações mais fortes na espiritualidade cristã está fundamentada em duas vertentes. A primeira é estar unido com Deus por meio de Jesus Cristo e depois estar unido com o pobre pela caridade. Vicente de Paulo sabia muito bem que Deus se deixa escutar somente quando nós somos capazes de escutar nossos irmãos. Por isso, ele buscará os meios para superar as dificuldades que se apresentam nas relações com o próximo. Num de seus escritos, no dia 20 de junho de 1647, dirigindo a palavra a Luísa de Marilac, ele expõe o seguinte. As dificuldades que poderiam existir nas relações com o conde de Lanoi, fundador de uma casa que trabalhava com os pobres. Vicente de Paulo apresentará uma solução que ele mesmo usou em casos semelhantes. Recordo-me que quando entrei na casa do Senhor das Galeras, fixei-o como se estivesse olhando a Deus e a sua Senhora como se estivesse olhando a Santíssima Virgem. E fazia tudo o que me disseram, como se isso viesse do próprio Deus e da Santíssima Virgem. Posso dizer-lhes que alcancei graças nesta casa e que atribuo a esta atitude que tive desde que entrei nela. Do mesmo modo, minha filha, se você enxergar Deus na pessoa do conde de Lanoi, Deus também abençoará seu procedimento e tudo sairá bem. Maria torna-se para Vicente de Paulo um caminho para Cristo. Ele que veio sobre a terra, nascido de uma mulher, deixando-a como caminho para que possamos chegar até Ele. Mas para Vicente, Maria é também caminho de que nos leva até o próximo, para o pobre. Os três mistérios na vida de Maria, a Imaculada Conceição, a Anunciação e a Encarnação, são também três experiências na vida de Vicente de Paulo. Ele teve a necessidade de esvaziar-se de si mesmo para se sentir possuído por Deus e, tomado pelo amor de Deus, entregar-se ao serviço dos pobres. E assim é que Ele aparece através dos séculos, como um instrumento de imensa e misericordiosa caridade de Deus, guiado em sua vida pela constante presença de Maria, a Mãe da Misericórdia. Tomando o exemplo de Maria, Vicente de Paulo coloca-se no caminho do outro, do próximo e, sobretudo, do pobre. O conhecimento que Vicente de Paulo tem de Maria é a experiência de sua proteção e seu amor, que influencia no seu trabalho com os pobres e na criação de suas obras. Sabe que todas as pessoas devem dedicar-se na Igreja de Deus para libertar as pessoas da dura realidade do juridicismo que sufoca o Espírito. Não foi sem essa razão que convidou mulheres e homens de sua época para entregar-se ao povo de Deus, sem reservas e com uma grande gratuidade. Foi com a mesma razão que incentivava a vivência do amor das mulheres consagradas a Deus para uma entrega total e despojada. Dizia que deveriam ter, por mosteiros, a casa dos enfermos e dos pobres, por cela, um quarto de aluguel, por capela, a igreja paroquial, por cláusulo, a rua das cidades, por regra, o temor de Deus. E poderíamos acrescentar, por lugar de encontro com Cristo, o pobre. A ternura e a capacidade de entrega que conheceu por meio de Maria o ajudariam no enganjamento de muitas pessoas, de modo especial da mulher, na transformação de muitos corações, abrazando suas vidas na caridade em favor daqueles que são os legítimos representantes de Deus sobre a face da terra, os pobres. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido. Você realmente faz uma experiência de misericórdia quando vai ao encontro dos pobres? O seu coração realmente se debruça sobre a realidade do sofrimento daquela pessoa a ponto de esticar a sua mão, tocar na mão dele e trazê-lo para um espaço de resgate? Esse é o exemplo de Maria, mãe da misericórdia, aquela que olha para os nossos sofrimentos e intercede a Deus por cada um de nós. Que nesse mês que nos preparamos para a festa de Nossa Senhora das Graças, que muitas graças possam vir sobre a sua família, sobre o seu trabalho, mas principalmente sobre os pobres, os nossos mestres e senhores. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!